Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. E é agora que você vai saber o que é o anel de Einstein. E para entender esse anel de Einstein, vamos começar com a gravidade. O que é a gravidade? É uma força? É uma aceleração? De acordo com as leis de Newton, gravidade é uma força. E acredite, ela se comporta como uma força. Porém, de acordo com a Teoria Geral da Relatividade, publicado por Einstein em 1916, gravidade ganhou um novo conceito. É a curvatura do contínuo espaço-tempo. Ou seja, gravidade é a distorção do espaço-tempo. Enquanto que espaço-tempo é o espaço propriamente dito, que todos sabemos. Porém, Einstein revelou que não existe o espaço sem o tempo. E nem o tempo sem o espaço. Quando começou o espaço, lá no início do universo. Começou também o tempo. E por isso não podemos perguntar o que havia antes do Big Ben. Pois não havia o tempo antes do Big Ben. O tempo simplesmente nasceu junto com o espaço. Por isso dizemos espaço-tempo. Entendido o que é a gravidade e o que é espaço-tempo, vamos continuar para ficar mais divertido. Em 1936, Albert Einstein previu que se a gravidade distorce o espaço-tempo em razão da massa do objeto, então a luz também acompanha essa distorção, formando anéis em volta do objeto massivo, os anéis de Einstein. Só isso? É, só isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Brincadeira. Ainda não terminei. Vamos entender mais uma coisa em astronomia para chegar definitivamente nos anéis de Einstein. As lentes gravitacionais. Pois o anel de Einstein é exatamente uma lente gravitacional que se forma quando dois objetos estão perfeitamente alinhados com a Terra. O objeto massivo e o objeto atrás desse objeto massivo, que se não fosse a lente gravitacional, não poderíamos ver. A luz viaja pelo espaço. Bem, pelo espaço-tempo. Uma estrela longe daqui emite luz e essa luz acompanha as distorções do tecido espaço-tempo. Quando passa por uma estrela, essa luz sofre uma distorção. Acontece com o Sol, por exemplo. Uma estrela atrás do Sol tem sua luz desviada quando passa pelas proximidades do Sol. Isso é comprovado durante um eclipse do Sol, pois como o Sol está muito perto de nós, sua luz ofusca a luz de qualquer outra estrela. E por isso não vemos as estrelas no céu durante o dia. Porém, durante um eclipse, que a coisa fica escura, então é possível ver e calcular o desvio da luz de uma estrela atrás do Sol. Se o objeto pelo qual a luz da estrela estiver passando for ainda mais massivo, como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias, maior será a distorção. É aqui que temos o Anel de Einstein. Foi apenas três anos após Einstein ter publicado a Teoria Geral da Relatividade, onde afirmou a distorção que a luz sofre ao passar por objetos massivos. Outro físico, o inglês Sir Oliver Lodger, disse Opa, se a luz sofre distorção, podemos ter aqui uma lente gravitacional, pois além de desviar a luz, o objeto ainda é ampliado. Sir Oliver Lodger estava certo, tão certo quanto Einstein. Veja como funciona uma lente gravitacional. O objeto do meio distorce o espaço-tempo. Isso é apenas uma representação, pois a distorção ocorre em 3D e não em 2D, como está na ilustração. Veja que quando o objeto do meio fica alinhado com a Terra, a luz da estrela ao fundo sofre um desvio. Um não, dois neste caso. E vemos duas estrelas e ampliadas. Einstein foi além. Deixou até uma equação para calcular a distância da estrela ao fundo, bem como sua massa. E é assim que podemos observar estrelas tão longe que se não fossem as lentes gravitacionais, não poderíamos observar. Seria como se a estrela não existisse, pois jamais iríamos descobri-la. Agora que você entendeu o que é uma lente gravitacional, vamos ao anel de Einstein. Em 1936, Einstein afirmou que se dois objetos estão perfeitamente alinhados com a Terra, a distorção é tal que a estrela ao fundo aparece em vários pontos ao redor do objeto massivo, mais perto. Veja. Observe como a estrela fica distorcida ao redor do objeto massivo e veja que ela aparece em outros pontos ao redor. Esse é o efeito da lente gravitacional, que chamamos de anel de Einstein. O efeito é tão espetacular que o próprio Einstein não acreditou que poderíamos um dia observar essa lente gravitacional. Como os dois objetos precisam estar perfeitamente alinhados, Einstein duvidou que esse alinhamento fosse possível. Estando certo ou não, o fato é que hoje podemos presenciar centenas de lentes gravitacionais e o próprio anel de Einstein. O telescópio espacial que está se divertindo a beça no ponto lagrangeando L2 também já observou um anel de Einstein. E que anel? Veja o anel de Einstein, perfeito que o James Webb registrou. No centro do anel, temos uma galáxia que distorce o espaço-tempo. A estrela atrás dela não seria visível, mas graças ao efeito da lente gravitacional, vemos um anel perfeito em forma de halo em volta da galáxia. Os pontos mais fortes do anel é a única estrela que está atrás da galáxia, cuja luz está distorcida e ampliada pelo efeito que um dia Einstein disse que seria impossível de ver, mas possível de existir. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como este. Me siga também nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Fui! É, agora fui mesmo. Fui!